Eu vou repercutir uma notícia que saiu hoje e novamente trago péssimas notícias para variar. Petrobras deve anunciar amanhã, sexta-feira, hoje quinta-feira, dia 16 de junho de 2022, e a Petrobras deve anunciar aumento do diesel amanhã, dia 17. Fontes avaliam entre 12% e 14% de alta, 12% ou 14% de alta. Vocês tem noção dessa loucura? Pois é, amanhã, aguardem, amanhã vai ser pipoco, hein? E eu quero trazer aqui matéria da CNN Business. Pois é, matéria de Pedro Duran, da CNN Business, de hoje, dia 16 de junho de 2022, e está aqui. Importadores apontam que defasagem já bateu 18%, o que equivale à diferença de 1,08 centavos por litro. Em reunião, o membro do conselho de administração da companhia, ligados ao governo, sugeriram que seria razoável esperar mais alguns dias. Pois é. E aí aqui diz, o último aumento no valor do diesel passou a valer no dia 10 de maio, há 37 dias atrás. E vamos lá, matéria da CNN Business. Petrobras pode anunciar nesta sexta-feira, dia 17 de junho, um reajuste no valor cobrado nas distribuidoras para a venda do óleo diesel. O novo preço entrará em vigor a partir de sábado, dia 18. Fontes da companhia disseram a CNN que o aumento previsto gira entre 12% e 14% do valor atual. Pela mistura com o biodiesel, que representa 10% da composição do que é vendido nos postos. O impacto na ponta será um pouco menor do que o anunciado para as distribuidoras. A defasagem atual do diesel, aferida pela Associação Brasileira dos Importadores, é de 18%, ou 1,08 por litro. R$ 1,08 por litro. O último aumento no valor do combustível passou a valer no dia 10 de maio, há 37 dias atrás, hoje, dia 16 de junho. Naquela época, a alta foi de 8,8%, mas não conseguiu frear o desequilíbrio em meio à escalada internacional dos preços. Em reunião extraordinária, nesta quinta-feira, dia 16 de junho, hoje que eu estou fazendo esse vídeo aqui, o Conselho de Administração da Petrobras debateu o aumento de preços dos combustíveis. Os conselheiros apontaram à CNN que foram apresentadas as informações sobre a necessidade de aumentar o preço e relatórios atualizados sobre o risco de desabastecimento do diesel. Durante a reunião, foi reforçada a autonomia estatutária para que a diretoria tome as decisões relativas ao aumento do preço dos combustíveis. Na discussão, conselheiros ligados ao governo sugeriram que seria razoável esperar mais alguns dias antes de aplicar o aumento no diesel. No entanto, a definição de preços é de competência da diretoria da empresa e não dos conselheiros da companhia. Não do conselho. Duas reuniões entre Cúpula da Petrobras e os ministros de Minas e Energia e Casa Civil foram realizadas nesta semana. A primeira, segunda-feira, dia 13, foi presencial no Palácio do Planalto. A segunda, na quarta-feira, dia 15, foi virtual. A CNN apurou que o discurso do governo foi de que não há risco de desabastecimento e de que seria bom evitar aumentar o preço dos combustíveis agora. Presidente e diretores da Petrobras, no entanto, defenderam a paridade internacional sob o risco de faltar diesel no país. A Casa Civil chegou a mandar um ofício atendendo a um pedido da Petrobras para tentar frear o aumento. O documento, no entanto, foi visto pela estatal como inócuo, ou seja, sem efeito, já que não trazia projetos ou promessas objetivas que amortizassem ou oferecessem suporte social aos impactos do aumento. Ou seja, o documento não oferecia nada que pudesse frear o reajuste. Hoje, o preço médio do litro do óleo diesel comum no país é de R$ 6,87. Preço médio, tá, gente? Já o diesel do tipo S10 custa, em média, R$ 7,01. Os valores são a consequência de uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que afere o valor em mais de 4.500 postos de combustíveis pelo país. E aí, deixa eu ler mais uma matéria aqui, que foi um pouco antes dessa, que é sobre a Câmara, né? Presta atenção, tá? Não, a Câmara não. Depois eu vou ler da Câmara. É sobre exatamente... Essa matéria foi mais cedo, foi apresentada mais cedo pela CNN. E a matéria é da Raquel Landim, tá? De hoje também, da CNN Brasil. Após divergência, Conselho da Petrobras autoriza reajuste do diesel. E tá aqui, ó. Aí fala da reunião, enfim. Eu acho que eu vou colocar, porque como eu já citei aqui dessa reunião, eu vou colocar a matéria também de hoje, tá? Porque foram muitas notícias. E essa aqui é a repercussão no Congresso. E a opinião... O que que o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Deputados, lá no Congresso, que é que o presidente da Câmara dos Deputados, comentou sobre esse aumento também. CNN Business, matéria da Ana Carolina Nunes, do CNN Brasil Business em São Paulo. Também de hoje, tá? Dia 16. Lira diz que Petrobras parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento. O presidente da Câmara dos Deputados repercutiu em uma rede social a possível decisão do Conselho da Estatal de realizar um ajuste, um reajuste do preço do diesel nos próximos dias. E aí, essa matéria é de hoje mais cedo, tá, gente? Essa matéria foi de 21h30, tá? Mas parece que vai rolar mesmo. E aí vamos saber a opinião desse senhor aí, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira, ele abre aspas e fala, age como inimigo, como age... A Petrobras, abre aspas, age como amiga dos lucros bilionários e inimiga do Brasil. Fecha aspas. Arthur Lira, PPAL, Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou nesta quinta-feira, dia 16, hoje, em postagem em seu perfil do Twitter, que é Petrobras, está aqui, tá? A postagem dele, está bem aqui. A Petrobras estaria em, abre aspas, em declarado estado de guerra em relação ao Brasil e ao povo brasileiro. Fecha aspas. E que, abre aspas, parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento dos combustíveis. Tá lá, tá aqui, ó, o Twitter do... desse senhor. O Conselho de Administração da Petrobras convocou uma reunião de emergência na tarde desta quinta-feira para discutir alta de preços de combustíveis e, de acordo com a analista de economia da CNN, Raquel Landim, em uma reunião tensa, o Conselho autorizou a diretoria da empresa a reajustar o preço do diesel. Enfim, aí houve esse comentário forte aí do Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e isso só prova realmente que a oposição tem pontos muito contundentes na crítica à PPI, que é a paridade, né? Isso só demonstra que essa... E aí, como eu falo pra vocês, gente, eu, eu tô sempre aqui no debate, no debate democrático, por isso que eu tô fazendo esse vídeo de novo, eu gostaria de fazer o disclaimer de pedir que vocês façam os comentários respeitando a minha opinião e a opinião dos colegas, porque a gente acaba trocando ideia de forma respeitosa, sem desqualificar a opinião do outro. Assim é que a gente pratica a democracia, assim é que a gente troca ideia. Quem não sabe fazer isso, melhor nem comentar aqui, porque se fizer qualquer tipo de desqualificação, desrespeito, vai pro bloco e o comentário vai ser deletado e aí perde tempo, né? Então, peço somente que respeitem a opinião do outro, deixem suas opiniões, né? E tá valendo. Assim como eu coloquei que eu, e ainda acho necessária, a redução do imposto e qualquer imposto, a redução de qualquer imposto pra mim é benéfica, porque da forma como o imposto é aplicado aqui no Brasil é absurdo, né? Essa atitude do governo e do Congresso, do Senado, de aprovar esse teto do ICMS, na minha opinião, é positiva, mas eu li também muitos comentários de pessoas opostas a esse movimento do governo e realmente me fez entender que a oposição tem pontos muito, muito fortes, né? Um posicionamento muito forte que é contra essa redução que é inócua, inócua, não surte efeito e eu acabo concordando, eu não discordo com essa atitude que o governo teve, que pra mim é uma atitude positiva de reduzir imposto, necessária nesse momento, eleitoreira sim, mas necessária, mas eu também concordo com a oposição quando eles dizem o seguinte, é pra vocês entenderem que eu tô aqui no debate, eu tô trocando ideia com vocês e totalmente aberto a ideias opostas a minha ou que são que possam acrescentar a minha ideia e vocês eu convido também a fazer a mesma coisa, abram a mente, não fiquem só fechados na bolha de cada um, né? E aí, eu lembro que lá atrás, lá no início do ano, repito, eu não tinha uma ideia muito formada dessa situação dos combustíveis de qual a solução legal pra tomar e eu sempre diz isso aqui nas lives, né? Sempre, sempre deixei claro eu queria ter um, eu queria estudar mais, entender mais essa situação, hoje eu posso falar que eu compreendo melhor e cada vez mais tenho entendimento graças a vocês, né? E também as informações que eu tenho buscado, mas principalmente a vocês que têm colocado aqui em pauta a baila sempre esse tipo de debate aqui nas lives. e por isso que eu tenho colocado, porque eu sei que é uma preocupação, pra quem acha que isso aí não vai afetar na vida, tá muito enganado, porque o aumento do diesel vai aumentar o cafezinho, o pão, porque pra transportar isso tem que ter caminhão, galera, isso não é teleportado, então todo transporte do Brasil, de tudo que vocês imaginarem, tudo, absolutamente tudo, é movido a diesel, tudo, então, um aumento do diesel vai afetar o pão de cada dia, só pra vocês entenderem o quão importante é esse assunto, o quão necessário, essencial, é cada um entender esse assunto, porque vai afetar o teu alimento, tá? Vai afetar o pãozinho, o pão, o café, o arroz, o feijão, vai afetar absolutamente tudo da sua vida, então, eu, quando eu lancei o vídeo falando do, do, que o governo fez, teve a atitude de baixar o imposto e tal, que eu, repito, necessária, eleitoreira e emergencial, eu vi muitos comentários de pessoas que não concordam, dizendo, tio Chico, isso não vai adiantar porque vai, tem o PPI, que é a paridade com o dólar, esse PPI é que vai ferrar tudo, e eu li com atenção e muita gente colocou isso, obviamente pessoas que não concordam com esse posicionamento do governo, e tá aí, gente, tá aí, e realmente, o que que acontece, olha só como uma coisa puxa a outra, talvez para algumas pessoas fique um pouco mais complicado, eu vou tentar explicar o porquê de algumas coisas, mas de forma muito superficial, existem outros canais que explicam de forma mais técnica, mais detalhada e muito melhor do que eu, mas dentro aqui do nosso meio de motociclismo, eu vou tentar explicar de uma forma muito rasa, mas vou tentar de forma objetiva explicar o que que tá acontecendo, esse PPI é uma paridade que vincula o preço do combustível aqui ao barril do petróleo que é vendido em dólar e a gente sabe que o dólar aqui está alto e fica variando demais, o que que acontece, o que que acontece, não adianta baixar o imposto que essa é a é a grande reclamação das pessoas que não concordam com o posicionamento do governo e que isso foi aprovado rapidamente, essa lei de redução do ICMS teto de 17% para os estados foi aprovado rápido na velocidade 5 do CREO, foi para o Senado, aprovou, foi para a Câmara, aprovou, já já, semana que vem já vai estar sendo sancionada pelo presidente, velocidade 5 do CREO, rápido, nunca a gente, quer dizer, já vimos isso em outras, mas raríssimas situações e para vocês verem como eles têm interesse, quando há interesse, principalmente interesse eleitoral é rápido, mas para coisas que são importantes como as reformas política, tributária, não vai rolar, porque não é do interesse desses caras. Então, não adianta baixar ou limitar o teto, fazer o teto do ICMS se existe o PPI que é vinculado o preço do combustível está vinculado ao dólar e aí muitos podem até dizer mas o dólar a tendência é baixar porque a gente está aí com a taxa Selic aumentou, ontem foi anunciado que a taxa Selic aumentou 0,5 agora a gente está 13,25 a taxa Selic beleza, mas o dólar está estável baixou dos 5 só que aumentou a gente foi para 5,11 agora está em 5 só que o que acontece o dólar vai aumentar o preço do dólar aqui em relação ao real vai estourar de novo por quê? porque a gente fica realmente a mercê lá da situação externa e o barril do petróleo já pipocou para 120 dólares por quê? por causa dessa guerra países produtores primeiro que os países produtores de petróleo OPEP parou a produção reduziu a produção exatamente para aumentar o valor do petróleo essa guerra da Rússia contra a Ucrânia também pesou no valor do petróleo tudo isso afeta lá os Estados Unidos há alguns meses atrás forçaram a diminuição da produção por interesses que eu não vou falar aqui gente são coisas é uma cadeia de interesses sabe que vai longe então eu não posso citar tudo isso porque senão a gente vai ficar aqui uma hora falando para vocês entenderem que o preço do petróleo está sendo puxado de uma corda para outra por interesses internacionais coisas lá de fora e aí o que acontece aqui no Brasil do preço do dólar muitos estão pensando ah o dólar vai cair não vai galera por quê? a inflação lá nos Estados Unidos aumentou como nunca mais visto desde os anos 80 quando a inflação aumenta lá nos Estados Unidos o Banco Central americano tem que aumentar a taxa de juros assim como ontem o Copom aqui no Brasil fez um aumento de 0,5 lá nos Estados Unidos a taxa de a inflação já está batendo os 8% e eles vão se movimentar o Banco Central americano vai se movimentar para aumentar a taxa de juros o que acontece quando se aumenta a taxa de juros? investidores ficam mais interessados no país que aumenta a taxa de juros porque gera mais rendimento para as aplicações deles e aqui no Brasil por que o dólar caiu nos últimos dois meses? porque o Banco Central aumentou a taxa de juros que é o que a gente chama de Selic que aumenta essa taxa de juros é a referência eu estou falando para muita gente que não entende para quem já entende tenha um pouco de paciência que eu vou chegar e no final vou dar as minhas opiniões mas eu preciso explicar para a galera que não entende e aí o que acontece o Banco Central que aumentou a taxa Selic alguns meses atrás e investidores externos vieram para cá para o Brasil pô, está valendo a pena botar dinheiro no Brasil a Rússia tinha mais investidores do que aqui no Brasil saíram da Rússia treta, guerra sanções lá na Rússia veio muito dinheiro para cá para o Brasil muito dinheiro veio para cá para o Brasil por isso que o dólar caiu e o real se valorizou porque muitos investidores vieram para cá para o Brasil que de países de alguns desses países como Rússia países emergentes o Brasil tinha uma certa havia um certo interesse em aplicar fazer aplicações aqui no Brasil até porque a taxa de juros está alta na época estava 11 11,75 aumentou um ponto percentual foi para 12,75 então estava interessante então tome-lhe dinheiro externo para cá dólares entrando o real valoriza o dólar cai e ainda assim existia o PPI a paridade e nada do combustível abaixar nada de baixar o combustível só aumentando porque o barril está lá aumentando junto por causa da guerra porque os produtores de petróleo não aumentaram a produção e é isso aí e a tendência é isso até até 2035 não vai baixar a não ser que haja realmente tenha alguma outra mudança muito forte para que esses países produtores voltem a produzir petróleo em uma quantidade que o barril do petróleo cai o preço eu acho muito inviável isso e aí o que aconteceu agora banco central americano ameaçando aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos que é muito difícil acontecer o que vai acontecer os investidores que botaram dinheiro aqui no Brasil vão falar opa os Estados Unidos tem uma economia muito mais forte do que o Brasil e os caras vão aumentar a taxa de juros o resultado lá vai ser melhor se eu aplicar o dinheiro lá e tome ele dinheiro lá para os Estados Unidos vão tirar os dólares daqui e vão mandar para os Estados Unidos porque é mais seguro do que o Brasil então vamos ter saída de dólar do Brasil o que acontece desvaloriza o real o dólar aumenta de novo vai pipocar quais outros fatores internos que vão fazer com que o dólar aumente instabilidade jurídica instabilidade política instabilidade econômica que vai rolar agora no segundo semestre por causa das eleições vai ter muita treta agora mesmo saiu na CNN que um dos deixa eu só só para vocês verem a nota que acabou de sair na CNN presta atenção olha só a treta justiça decreta sequestro de bens do PCC e de contador ligado a Lula contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões em loteria com o PCC é esse tipo de notícia tá vendo João Muniz Leite é suspeito de lavagem de dinheiro do crime organizado ele e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021 então assim esse tipo de notícia só não tô dizendo que eu não tô nem fazendo juízo da notícia só tô passando o fato é uma notícia que faz que gera uma instabilidade política gera uma instabilidade danada no país e que faz exatamente essa gangorra ter uma oscilação muito grande e isso faz com que a nossa moeda fique instável faz com que a nossa economia fique instável por mais que uns não acreditem nisso mas faz o que vai acontecer o real vai desvalorizar vai sair muito dólar daqui e o combustível vai aumentar tudo vai aumentar moto vai aumentar tudo vai aumentar e agora com essa paridade que realmente eu acredito que eu continuo acreditando que a redução e aí vem o meu ponto final aqui o meu fechamento eu continuo acreditando que redução de imposto é benéfica mas eu concordo quando muitos dizem tio Chico não adianta só isso o PPI tem que acabar o PPI tem que acabar essa paridade e aí eu concordo com vocês meus inscritos muitos de vocês que falam que não adianta somente reduzir o imposto mas tem que acabar com o PPI mas aí eu preciso estudar um pouco mais para poder entender quais são também eu sei que o impacto de retirar essa paridade vai gerar um impacto forte no mercado e aí agora eu não posso também dizer qual é o impacto no mercado para isso e esse era um dos meus receios de não mexer no mercado não mexer no rumo da Petrobras deixa a Petrobras lá ela fazendo o que ela quer fazer mas realmente não tem jeito galera não tem jeito enquanto houver o PPI não vai a gente vai continuar tendo combustível subindo mas subindo loucamente e não tem condição de mudar isso eu não vejo outra solução a não ser realmente baixar imposto e desvincular o preço do combustível ao dólar porque não tem jeito não tem jeito vai aumentar o preço toda vez que houver um distúrbio externo desse e o dólar aumentar e o preço do barril do combustível barril do petróleo lá fora aumentar nós não somos autossuficientes aqui no Brasil em relação aos combustíveis infelizmente poderíamos mas nós não somos também não adianta na minha opinião só para deixar claro mexer tem que tem que mexer lá na Petrobras tirar o o lucro não sei o que para mim não é isso para mim realmente mexer no PPI que vai acabar mexendo na Petrobras e vai gerar um impacto no mercado eu sei disso mas deixo a opinião de vocês eu quero saber e aí por isso que é legal a gente acabar trocando ideia e eu só estou trazendo essas informações aguardem mais notícias cabulosas nas próximas semanas tá isso não acabou vamos lá os caras que estão dizendo que a CNN é lixo eu vou aqui para a Jovem Pan News vamos lá conselho da Petrobras recebe sinal verde para anunciar novo reajuste do combustível e aí qual a diferença da CNN qual a diferença Bolsonaro disse que Petrobras está rachando para ganhar dinheiro enquanto o povo sofre qual foi a diferença do que apareceu lá na CNN eu não sei o que passa na cabeça dessa galera eu vou entrar aqui de novo e eu vou eu vou eu vou dar pauta assim vou dar palco para esses caras vamos lá conselho da Petrobras recebe sinal verde para anunciar novo reajuste é a mesma coisa da CNN vamos lá matéria da Jovem Pan de hoje 16 conselho deve anunciar reajuste nesta sexta-feira depois de uma reunião de emergência conselho de administração da Petrobras essa galera come bosta na boa fez uma reunião de emergência nesta tarde na quinta-feira para tentar resolver o impasse em torno dos preços dos combustíveis enquanto pegou os dirigentes da estatal de surpresa não apenas por ser feriado mas porque o tema não é da competência do conselho a reunião serviu para reafirmar que o reajuste dos combustíveis é de responsabilidade da diretoria executiva que pode anunciar nesta sexta-feira um aumento do preço o valor da alta não foi informado aos conselheiros a gasolina que está quase 100 dias com o preço congelado das refinarias da Petrobras enquanto o diesel teve preço elevado a 36 dias a mesma coisa só mudou um dia que um falou 37 aqui são 36 dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis ABICOM mostram que a defasagem chega a 18% mesmo dado mesma informação da CNN no diesel e 14% na gasolina frente às cotações internacionais com os preços defasados em relação ao exterior a Petrobras tem sofrido pressão do governo para manter a gasolina no diesel congelados até as eleições enquanto o mercado espera que a empresa prossiga com sua política de preço de paridade de importação qual a diferença agora quero entender vamos lá essa galera que fala da minha fonte tanto faz eu pegar a fonte da CNN ou da Jovem Pan News qual a diferença aliás eu ouço a Jovem Pan News eu ouço eu sou ouvinte da Jovem Pan qual o problema aí vem o idiota me chamar de petista você vê que eu não sou petista é que eu me ofendo quando alguém me chama de petista se eu fosse petista eu não me ofenderia eu fiquei nervosinho porque o cara me chamou de petista eu não sou petista vocês entendem é só olhar a minha reação na hora que esse idiota me chamou de petista pra você ver se eu fosse petista tá bom meu irmão vai lá fica de boa eu sou petista mesmo mas eu não sou eu fiquei nervoso quando o cara me chama de petista porque eu não sou eu nunca votei no PT uma vez só uma eu ia dizer que eu nunca votei no PT mentira votei uma vez só uma aí aí tá pronto mostrei mostrei a Jovem Pan News pra alguém dizer assim tá bom pronto e agora vai dizer o que que eu sou parcial tô mostrando os dois lados notícia é notícia e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado